Galera, agora são 3 horas da manhã. Galera, você não sabe o que acabou de acontecer. O Bad Baby, a Bad Baby menina, correu atrás da gente, não foi, Yasmin? Foi, a gente desapareceu aqui na garagem, estamos se beijando. E a gente, tipo, eles quase conseguiram ver a gente. Eu acho que eles viram a gente, eu tô muito preocupada. A gente caiu correndo, eu tô amando. Dá oi, pessoal, se apresenta, essa é a Gi, a Duda, Yasmin, o Arthur e o Gabriel. Oi, gente, o Arthur e o Gabriel são os meus filhos. E a Gi é nossa amiga e as irmãs da Duda. Na verdade, a gente resta o meu filho, o Gabriel também, a Yasmin é minha irmã e eu sei que ela é a melhor amiga da minha vida. Isso aí, e a gente tá assustado, porque o seguinte, a gente viu eles se beijando, se abraçando, ali no andar de cima, a gente correu pra cá. Só que agora, tá um silêncio aqui, faz uns 5 minutos que a gente viu eles. E eu e os barulhos pra baixo. Feliz, olha. A gente pode ter esse de elevador. Ou pelas passagens subterrâneas, porque lembra do esgoto do Wish que tem aqui? É verdade, tem vários por aqui. Aqui, ó. Isso aqui dá pra escutar, mas tem o do esgoto também. Ó, gente, todo mundo silêncio, ó. Faz silêncio, seu amigo. Será que ele não tá por aqui, gente? A gente tem que descer até o último, vamos ver se eles estão lá. Vamos descer? Vamos. Cuidado aí, gente. Vamos lá, Yas. Como que desce aqui, gente? De onde que desce? Vai descer por elevador? Não, vamos descer de rampa. Vamos até o último, vamos no menos um encontrar eles? Então, vamos. Aqui eu tô com a lanterna de vigia pra... Porque você lembra lá em cima, tava muito... Eu tinha que pegar a lanterna. Sim. Gente, mas sabe o que eu tô achando estranho? Vem cá, todo mundo. Vem cá, Yas, vem cá. Vocês perceberam que... Vocês ouviram isso? Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Será que o chamador desconhecido tá aqui? Lá embaixo, o chamador desconhecido. Lá embaixo, o chamador desconhecido. Gente, o que foi isso? Não, o que foi isso? Não, o que foi isso? Fez um barulho pra gente. Será que é ele? Será que é o Pennywise? Vem, 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 vem. Devagar, devagar, devagar. Olha a rampa, o tamanhão. Gente, se inscreve no canal, ative o sininho e a notificação. E fala a hashtag Duda. Isso. Gente, fala abaixo todo mundo. Não grita, não grita. Quando? Vamos olhar e sentar tudo. Ele pode estar por aqui. Gente do céu. Olha esse carro, né? E acaba... Nossa, Felipe. Felipe, isso aqui acaba com quase todo mundo. Que tá dos três da manhã. Zé. Cuidado. Olha quanta bicicleta. Temos que ter cuidado aqui. Nossa, é até terrifoso, gente. Porque tem tantas bicicletas. Eles podem pegar. E esse aí, ele foi na bicicleta. Felipe, foi com medo. Foi bem antes que eles estavam se beijando. Foi aqui, nesse andar ou foi no outro? Foi. Não, foi no de cima, Duda. Foi no de cima. Gente, é que é tanto andar aqui que a gente tá confuso. Tô com medo. Meu Deus, Felipe. Daí a lanterna. Não, só Felipe. Ai, acendeu, graças a Deus. Vê se tem coisa no chão. Vamos pra lá. Tem aquela luz piscando lá no fundo. Meu Deus do céu, o que é aquilo? A luz tá piscando. Vamos lá ver o que tem lá. Tem uma luz piscando. Gente, eu não me ardeci. Que barulho foi isso? E se a gente for ver? Arthur, que barulho foi esse, Arthur? Eu te fiz a colagem do lado da... Cuidado. A gente não pode deixar as crianças. Gente, vocês viram aquela luz piscando? Não. Vi. Lá, ó. Tem alguma coisa lá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem por aqui, vem por aqui. Deixa, não faz barulho. Vai devagar. Calma. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Cachorro latino, gente. Cachorro latino. Gente, não dá pra ver nada. Só dá pra ver uma luz verde. A gente tava vermelha, verde, vermelha, verde. Agora não tá mais. Que grito foi esse? Que grito foi esse Arthur? Ah, o grito, Arthur, vem aqui. Cachorro latino. Olha assim, do céu. É do outro lado que tá vindo. Vamos todos juntos. Não se separa. Vai agachado, vai agachado. Duda, vai agachado. Não vai na frente. Vai da frente, senão vão te atacar. Eu vou levantar aqui. Vem pra cá. Eu tô realmente preocupada. Eu acho que eles iram pra cá. Acho que eles iram pra cá. Tenho certeza. Vem, 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 vem. Faz o seguinte, faz o seguinte, chama o elevador. Pera aí. Se acontecer alguma coisa a gente sai correndo. Ah lá, os cachorros não param de latir. Luz de armilha, não quer dizer que não sei nada. Duda, tem alguma coisa atrás do carro. Sai daí, sai daí. Tem alguma coisa atrás do carro. Tem alguma coisa atrás do carro. Meu Deus. Ele tá pedindo ela em namoro, vem, vem. Tá pedindo ela em namoro. Olha lá. Vamos estragar. Vamos estragar. Vamos estragar. Eles querem matar a gente. Vamos estragar. Sim. Olha lá. Gente, eles querem estragar tudo. E agora? Eles estão muito altos. Eles estão felizes, pelo menos. Gente, eu vou tentar contra a gente. Ai, a risada do índio. Meu Deus, vai embora daqui. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, virou a gente. Vai. Aperta o botão. Aperta o botão. A. AAAAAAAA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto